Com a chegada das chuvas mais fortes, a Defesa Civil aumentou a atenção no monitoramento dos locais considerados críticos e possíveis de alagamento em Goiânia. O principal monitoramento que é feito pela Defesa Civil é o preventivo, porque é daí que a gente vai saber de todas as informações anteriores e as informações em locos recolhidas pelos nossos agentes, em que a gente vai solicitar aos órgãos competentes que têm a missão junto conosco de estar mitigando os riscos encontrados no momento dessa vistoria. Segundo um levantamento feito pela Defesa Civil, com base em anos anteriores, atualmente existem em Goiânia cerca de 99 pontos críticos que precisam ser acompanhados com frequência. Esse aqui é um dos trechos mais complicados e críticos, principalmente em épocas de chuvas fortes. A Rua da Divisa é no setor Jaó. Esse trecho aqui é bastante conhecido, até por causa do fluxo pesado de veículos em sentido aeroporto e vindo também no sentido contrário. Toda vez que chove forte, essa rua fica completamente tomada pela água da chuva. Isso aqui fica completamente alaguado. Só que um trabalho já foi feito aqui para tentar resolver a situação. A gente percebe que do lado de lá, olha, já foi tirado o muro que acabava represando essa água e foi colocada essa tela. Com isso, a água agora flui. Mas mesmo assim, a Defesa Civil continua de olho nesse ponto aqui. Os agentes da Defesa Civil visitaram outros pontos também no setor Jaó. A ideia é avaliar os níveis da chuva nesses locais e tentar evitar problemas para a população que também tem suas responsabilidades. No Parque Liberdade, no setor Jaó, toda vez que chovia, as ruas eram tomadas pela água da chuva. O lago do Parque Liberdade, no Jaó, totalmente alagado. Evitar esse descarte de materiais sólidos, desses resíduos, que são potenciais riscos à população aqui. Por quê? Porque vão obstruir o sistema de drenagem. Desde o fim de semana, praticamente não parou de chover em algumas regiões do estado, principalmente em Goiânia e na região metropolitana. E pode preparar o guarda-chuva, porque a previsão é que continue chovendo muito nos próximos dias. Nós estamos aí com a entrada de uma nova frente fria, que vai trazer novamente a formação daquele corredor de umidade e várias áreas de instabilidade no estado de Goiás. Fica a nossa dica a toda a população, na iminência daquela nuvem de tempestade, procurar um local seguro e evitar áreas de alagamento ou de transbordamento.